Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu confesso pra vocês que eu já tô ansioso pra esse confronto contra o Corinthians, tá? Eu achei que eu não ia ficar tão nervoso pro jogo, porque eu boto esse jogo contra o Corinthians numa casinha de jogos perdidos pelo Atlético. Pelo retrospecto recente do Corinthians, pela força do time do Corinthians, que tem um bom time, por saber que o Atlético vem bem mal no campeonato brasileiro, então saber que todo cenário que envolve ali taquera lotada e tudo mais, tende a ser mais uma derrota ao natural na competição, mas quando o jogo ele vai chegando mais perto, quando o jogo ele vai se aproximando, você começa a pensar mil cenários e nesses mil cenários você começa a pensar em possibilidades, o que vai ser o jogo, como o Atlético vai se comportar, o que a gente pode esperar da partida e, assim, a gente tá num momento atemporal que a gente não deveria tá fazendo esse vídeo, tá? A gente não deveria tá falando em mudança em outubro. A gente tá no mês de outubro e a gente tá pedindo mudança. Mas eu acho que a pergunta é inevitável a partir do momento que a gente entende que o Atlético precisa de resultados diferentes. Então, como é que o Atlético quer resultados diferentes se ele não opta por peças diferentes? A gente vai pra esse confronto contra o Corinthians podendo fazer escolhas que mudariam um pouco a cara do time, que adaptariam melhor o time perante a ideia de jogo que o time tem. E não, a gente opta pelos mesmos personagens que botaram o Atlético nessa situação. Os mesmos personagens que fizeram o ano do centenário querendo ou não, sendo os principais responsáveis ou não, um ano fracassado. Aí eu fico me perguntando, será que faz sentido? Será que faz sentido a gente ir pra um jogo decisivo? Mais uma vez apostando, por exemplo, sei lá, no Eric? Faz sentido, mais uma vez, a gente ir pra um jogo decisivo? Querendo atacar espaço, jogar em transição, incomodar a zaga adversária, empurrando a zaga adversária pra trás ou com o Pablo ou com o Mastriani? Será que faz sentido no jogo decisivo você ter uma lacuna aberta? E ao invés de você olhar pra os jogadores como, sei lá, o Arthur Dias de seleção de base, e você pensa ou no Beleza ou no Marcos Vítor, que já é uma mudança, porque a gente insistiu basicamente o campeonato inteiro no Kaique Rocha? Então, assim, Ah, Tiago, mas você falou que o time do Atlético era bom. O time do Atlético não chegou no nível que eu imaginava. Eu imaginei que o time do Atlético seria bem trabalhado, e a partir do momento que eu fosse bem trabalhado, a gente teria um time com nível um pouco melhor do que foi. Só que no final das contas ele não chegou. Porque, cara, é uma temporada que eu, você e qualquer jogador do Atlético está desgastado. Então, assim, o Lúcio, ele não passou pelo que a gente passou. O Lúcio não passou por Danúvio, o Lúcio não passou por Ameliano, o Lúcio não passou por Ipiranga, o Lúcio não passou por Vasco, o Lúcio não passou por... Tava ali contra o Racing, né? Mas, enfim. São jogos, só os principais pontos, que deixam a querida muito aberta da temporada inteira. E, querendo ou não, eram esses caras que estavam representando a gente. Não tem como não lembrar do jogo contra o Botafogo que o Pablo cede um contra-ataque e a gente acaba tomando gol no último minuto. Não tem como não lembrar do jogo contra o Corinthians que a gente vê o time tomando gol de falta escroto. Não tem como não lembrar o jogo contra o Juventude que a gente, pô, cede aquela derrota da maneira mais, porra, bizarra possível. Então, o Atlético, ele está chegando aonde ele está? Não é à toa. O Atlético está chegando aonde ele está porque ele é bom pra caramba. Tanto esportivamente como administrativamente. E o Atlético chega aonde ele está entendendo que ele precisa mudar. O Atlético chega aonde ele está botando a mudança na casinha da necessidade. Só que parece que falta coragem pra mudar. E aí, Tchá, como assim mudar? A mudança, ela tinha que ter acontecido lá na janela. A mudança tinha que ter acontecido lá na janela. Quando o Atlético tinha ainda a possibilidade de trazer novos jogadores. Esse era o principal foco de mudança que o Atlético poderia ter na temporada. Mas a partir do momento que você não aproveitou a janela, o Atlético muito claramente desprezou a janela, é até engraçado você falar isso, porque pra mim é muito doido você parar e pensar que alguém que olhe pro elenco do Atlético chegou à conclusão que o Atlético não precisava de ninguém. Eu queria muito, 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 muito chegar numa reunião dessa. E só pra completar, eu concordo com o Paulo Autori que a gente precisa de uma ideia de jogo pra contratar reforços. Mas a partir do momento que você não tem uma ideia de jogo há dois anos, você não pode condicionar isso não, gente. O Atlético não tinha direito de fazer a janela que ele fez. O Atlético não tinha direito de perder a oportunidade de se reforçar. Então, a partir do momento que você opta em não se reforçar, a partir do momento que você escolhe não se reforçar, buscar jogadores mais prontos, mais experientes, que sejam mais compatíveis ao seu problema, fica muito claro que essa opção é olhar pra dentro do clube. De olhar pra dentro do clube hoje, eu acho que tem duas frentes. Ou você olhar pros jogadores que vêm sendo pouco utilizados, ou você olhar pra base. Eu, pessoalmente, Thiago, eu acho que o maior foco de possibilidades que o Atlético pode ter é a base que vem fazendo uma grande temporada. Mas, de alguma maneira, eu também concordo com você quando você fala que a base, ela dificilmente vai receber muitas oportunidades, porque a gente tá vivendo um momento péssimo e acho que o clube não vai acabar expondo os garotos da base. Mas, pra mim, seria um momento ideal. Pra mim, eu acho que o refresco mental que o Atlético precisa é oportunizando os jogadores da base, e a gente já viu em outros clubes esse processo quando o time tava numa situação muito complicada, abrir mão dos jogadores mais experientes pra apostar nos jogadores da base e acabou dando certo de alguma forma. Eu queria que o Atlético tivesse coragem pra fazer isso, mas parece que o Atlético não tem. Então, assim, volto a dizer, a gente tá indo com a razão do problema tentar resolver o problema. Faz sentido? Parece que não. O Atlético tá indo com os jogadores que botaram ele nessa situação tentar resolver o problema e ainda priorizando os jogadores que entregaram menos que outros. O que eu acho mais bizarro ainda. Mas, assim, sendo bem sincero com vocês, nesse momento, não me importa quem vai resolver o problema. Nesse momento, eu só gostaria do problema resolvido. Nesse momento, não importa se é vermelho, não importa se é amarelo, não importa se é branco, não importa se é rosa, não importa. Nesse momento, o que importa é tirar o Atlético nessa situação. Então, assim, acaba sendo um contexto que... A gente sabe que tem alguns jogadores ali do time principal que não tem força pra reagir. A gente sabe que tem alguns jogadores ali do time principal que basicamente jogaram a toalha. Dá pra ver, é nítido, é perceptível. Mas, de alguma forma, a gente sabe também o que todo mundo sabe. Que o Atlético precisa sair dessa situação de alguma maneira. De alguma forma. Vamos rezar pra dar certo. Eu buscaria, eu optaria por uma mudança mais radical. Eu acho que, nesse momento, o Atlético precisa de uma mudança mais radical do que de qualquer coisa. Vamos ver. Mas já vem a espera de jogo. Quinta-feira tem o Atlético-Origos. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anáxios. Tchau.